Tô a esperança de você voltar Que de saudade eu estou morrendo Dessa vez vou perdoar Eu vou machucar daqui por dentro Ô mulher, volta pra sua casa, volta pra sua casa Ei mulher, venha cuidar da nossa cama Volta pra sua casa, volta pra sua casa Ei mulher, venha cuidar da nossa cama Tô sofrendo mas eu sei que tu me ama Eu vou machucar daqui por dentro Eu vou machucar daqui por dentro Eu vou machucar daqui por dentro Eu vou machucar daqui por dentro